A gente começa essa edição falando sobre a paralisação dos auditores fiscais da Receita Federal em todo o Brasil, nos portos e aeroportos. A repórter Juliana Senne tem mais informações ao vivo de Itajaí. Vamos para lá então. Juliana, bom dia para você. Qual é o motivo dessa paralisação? Bom dia, Rodrigo, e para todos também. Olha, os auditores fiscais da Receita Federal em todo o Brasil estão exigindo que o Congresso Nacional termine de votar a medida 765-2016. Essa é uma medida que é resultado de um longo processo de negociação que se arrasta desde 2014 e que garantiria alguns benefícios para os auditores fiscais, como a reposição das perdas salariais, também um bônus de eficiência e formalizaria legalmente o cargo de auditor fiscal. Com isso, eles teriam mais autonomia para agir em atos de corrupção e também na questão da sonegação fiscal. O problema é que essa medida precisa ser votada até o dia 1º de junho agora, ou seja, até quinta-feira, senão ela perde a validade. Por isso, durante toda a semana, os auditores fiscais do Brasil estão se mobilizando nas fronteiras, nos portos e nos aeroportos, impedindo aí o trabalho de exportação e também de importação. Isso prejudica e atrasa, principalmente aqui a nossa região, que tem os portos de Itajaí e também o porto de Navegantes. Com relação a isso, hoje ainda, às 10h30 da manhã, está marcado um ato público em frente ao porto de Itajaí, que vai reunir 70 fiscais de Santa Catarina, que são da região aqui de Itajaí, também de Blumenau, Joinville e que vem da capital Florianópolis. Voltamos ao estúdio do SC Noir.